E voltamos com mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer esse game do Hellboy que eu achei bem weird, bem estranho, se chama Hellboy Web of Word. Word que é uma palavra que eu dei uma pesquisada, tá? Em anglo-saxão, significa algo como destino. Pode ser porque o game é um jogo roguelike, que envolve voltar do zero ou morrer bastante, né? Eu não sou muito fã de jogos roguelike, mas a gente vai estar testando o começo desse jogo aqui. Se vocês curtirem, eu trago bastante pro canal, beleza? Simbora! Faz anos em que não se tem um jogo do Hellboy, né? Acredito que a última vez que lançou um jogo do Hellboy foi no Playstation 2 ou no Playstation 1. Faz muito tempo. Esse é mais baseado nas HQs, vocês podem ver os gráficos do jogo, né? Tá em português, o que é uma coisa legal. Bom, vamos lá. Sem perder tempo, vamos iniciar aqui. Então, o que estamos lidando aqui? 4 espiáros psíquicos mesurados em mais de 180 BPUs. Italy, Rusia, Escotlandia e os Estados Unidos. Eles conseguem obter o o que é isso aqui. Então, por que eu estou voando para Argentina? Os espiáros levam uma mensagem de código, coordenadas. Eles levam uma grande, abandona construção do lado de Bariloche. Ok. Roberts começou a reconhecer de 18.30 horas, mas... Nós já ouvimos nada desde o tempo. Lúdia, Roberts? Fico! O seu trabalho é encontrar, Roberts, e investigar possíveis links entre este lugar e os espiáros, antes de causar qualquer... ...repercústia. Isso é uma palavra engraçada. Quem está no site? Bem-vindo, Prititinho. Você me deu a Tatler como coordenador, não é? Ela colocou uma boa equipe e uma notícia curta. É bom. Você deve dizer ela isso. Ela me amando. Você deve se preparar. Uma vez que você saiba, você vai direto em. Direto em onde, excepcional? Você nunca me acreditaria se eu disser. Prólogo 1.100 horas, 4 de abril de 82. Localização desconhecida. Olha! Marcos, visuais ajudam você a se guiar. Adler, eu estou aqui. O dispositivo de transporte parece que funciona. Eu estou estando... E o que parece... O mundo é mais frio. Não há signos de sorte. Você pode até me ouvir? Ninguém? Você está se rompendo. Ok, me parece que o jogo é em terceira pessoa, mas ele tem a câmera atrás Isso me agrada, eu curto gêneros assim Eu tô mais querendo saber como vai ser a gameplay, né? Parece que a gente tá em outra dimensão com o Hellboy Então a gente provavelmente vai morrer e voltar, morrer e voltar, tipo um roguelike Vai ficando mais forte E se eu apertar shift, ele foca Provavelmente é pra lutar isso aqui, né? O objetivo é ali É legal que o jogo tá legendado em português, né? Moba-se uma direção, segura espaço para correr Beleza, o espaço corre Mas eu dou um dash primeiro, então por exemplo, eu dou um dash Quando ele começa a correr, eu solto e ele continua correndo Legal Ataque leve Até hoje eles não conseguiram fazer um filme sobre Hellboy Tirando aquele primeiro filme com o Ron Perlman, que eu achava bem legal quando eu era moleque Mas eu cresci, eu comecei a achar meio ruim O Exército Dourado, ele até que é um filme legal, sabe? Mas parece que sempre falta alguma coisa nos filmes do Hellboy Esse último filme que saiu foi bem merdinha Mortal Word é o nome da palavra Ok Parece que tem uma voz falando com a gente que a gente ultrapassou Invadiu O reino de Dward Eita porradão Ei inimigo E aí Dá pra defender? Rapaz E aí? Não achei ruim o combate, galera Por enquanto, né? Faltam elementos, né? A gente tá sem o nosso revólver É o tutorial ainda Mas, sei lá Se o jogo tiver uma música legal E for interessante E tiver variação de inimigos e habilidades Talvez ele seja um bom roguelike Talvez não um bom jogo do Hellboy Não sei Me digam vocês nos comentários Eita Ah, eu posso dar dodge Olha só Pera aí Eu posso dar Eu posso dar dodge Em direções diferentes Segura shift Espaço pra defender E coloca pra trás Que ele abaixa pra trás Legal Vou ficar ligado nisso No próximo combate Eu vou tentar fazer direito Eu só achei estranho A câmera focar muito perto do inimigo, né? E olha que eu tava elogiando A câmera perto Mas vamos lá Vamos lá, bicho Ah lá, bloqueei Ok 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 Ok. Ae! Ih, tem um grandão ali. Eu vou matar os pequenininhos primeiro. Ah, os pequenininhos chamados Buxa podem ser derrotados pra gente ganhar resistência. Parece que matar o grandão acaba com a fase também, tipo um boss. Eu não jogo jogos roguelike, galera. Mas é mais ou menos esse o estilo dos jogos. Você vai de lugares em lugares, coletando alguma moeda, alguma coisa. Me parece que o jogo tem uns bugs. Olha só, quando eu aperto o E pra subir, o Hellboy vira de lado. Estranho, né? Peraí. E, Q... Ah. É só na hora que eu subo. Esquisito. Se eu apertar focar e colocar pra trás, ele vira. Quer dizer, o focar faz você virar rápido, então... É uma boa maneira de saber o que tá nas costas. Xerazade? É a Raquel? É uma boa maneira de saber. O que é isso? Eu te chamo de protagonista. Como você pode voltar ao seu mundo. Pegue seu amigo. Ele está lá embaixo. Caramba, a Raquel Xerazard está no jogo. Vamos atrás do nosso amigo. Eu até esqueci que o Hellboy estava atrás de um amigo. O que é isso? O que é isso? Isso parece uma ideia realmente mal. Caramba, eu não tenho uma melhor. Pegue minha mão, Lucky. É hora de você viver o seu nome. O que é que deu? O que é isso? É isso que eu lembro. Apenas a palavra está causando os pés. Eu tenho certeza. Eu preciso voltar lá. Você está em armário até mais notice. O que você pensou? Eu... Eu acho que minha precórdia não errou. Eu não acho que eu estava em risco. Sim, eu estou consciente de seus talentos específicos. Mas isso foi estúpido. Você entrou na sala sem autorização. A sua rescuadora quase nos custou dois agentes. Você deveria agradecer a Deus. Eu deveria agradecer a Deus. Eu não vou assar sua cabeça até a Idaho. Hellboy. A entidade que você falou. Friendly ou não? Cheherazard? É difícil dizer. Primeiro eu pensei que eles fizeram coisas, mas depois algo espouxe eles. O que é que foi, o que foi, o que foi realmente estúpido. Nós conseguimos sair daqui. Então, deixa eu resumir. Nós não temos ideia o que esta casa, ou a palavra, tem a ver com os pés. E ainda não sabemos por que nós fomos levados aqui. Isso não é aceitável, senhoras. Quando nossos experts de folclore chegaram? Eles deveriam estar aqui quatro horas atrás. Agora, você está em seu lado. Agora, você está em seu lado. Agora, você vai lá e descobrir o que está acontecendo. Dismissado. Ok. Aquilo era só o prólogo, né? Mas aqui parece ser o nosso QG. Vocês viram que na legenda, a entidade é neutra, né? Elo. Que coisa mais idiota. O que é que tem para falar com ela? Primeiro de tudo, bom trabalho em torno de volta, Hellboy. Mostra que você pode obedecer ordens quando colocar sua mente nela. Continua assim, e vamos continuar bem. Obrigado. Mas, ainda não sabemos o que esta casa tem a ver com o que está causando essas espalhas. Por que havia um sinal nos dirigindo aqui. Ou qualquer outra coisa. Então, sim. Nós precisamos de você voltar. Gostar ou não. Sim, sim. Eu entendo. Tudo bem, então. Dismissado. Ok. A chefa mandou a gente ficar ligado. Quem é esse cara aqui? É. Ei, Altman. Obrigado por fixar a tether. Eu estava um pouco difícil. De nada. Bom, bem como se fosse. Bem, bem. Bem bem mais estabilidade agora. Ainda há um pouco mais estabilidade. Ainda há um pouco mais forte para esses dispositivos. Por que não estou surpreendido? De nada. Então, você sabe que se a tether breaks, você return to the exit chamber, certo? Bem, se a tether breaks e há não active chamber to return to, it's... bad. Define... bad? Bem, a tether não sabe o que retornar você. Então, imagine falling, screaming, into a bottomless pit forever. That kind of bad. Uh... How about we make sure that doesn't happen? I can try, but não sweat it. could be worse. How exactly? Could be me going in there. Caramba! A gente pode ficar preso lá dentro pra sempre se alguma coisa der merda. Vamos falar com o nosso amigo que a gente salvou aqui. Eu quero saber mais sobre ele. Ele falou que tinha alguma habilidade de precog, de visões. de ver... Oh... Hey, Red. Sorry, eu ainda estou um pouco fora. Um... Obrigado por salvar meu ass. Não tem problema. de ver... de ver... de ver... de ver... de ver... Então, os mais caras ruins que eu peguei... Os mais caras ruins que eu posso oferecer aqui. Eu quero ver o que está disponível agora. Oh, louco! Esse cara vende armas, né? Então, é um jogo bem roguelike. Como qualquer outro. A gente pode... Pegar armas, mas pra usar tem que ter uma espécie de... Bônus. Energia. Como é que eu compro arminhas aqui? Ah, olha aqui! Pistola! Use fragmento de Shakti para sincronizar armas e talismã no BPTP com o Word e usá-las lá dentro. Legal! Tem sala de treinamento? Daqui a pouco eu vejo. Eu tenho que ver os diálogos primeiro. Ah, essa é a entrada da parada. Eu não vou entrar não. Espera aí. Tá bom. Então, primeiro eu vou olhar o... o treinamento. Quem é essa mulher? Não é essa casa maravilhosa? Ela foi construída nos 40 anos por Pascual Deneuve, um ocultista francês. Ele desapareceu 5 anos atrás e não foi visto desde... A casa foi abandonada. E agora... agora é uma legenda local. A Butterfly House. Veja por você. Não há vandalismo. Não há vida. Não há vida. É só permanecer assim. E... E... um... 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 Psicometria, ela consegue ver a história Da casa quando toca nas coisas Vamos descer aqui Vamos fazer um treinamento, eu quero testar a arma Ah Uai Ah, que merda A arma é como se fosse uma skill Que gasta Ah não, recarrega, ó Beleza, o Hellboy recarrega, tá bom Dá pra carregar um socão no meio do combo Vamos lá O revólver dá 3, dá 1 de dano O soco dá muito mais dano Nossa Beleza, eu gostei Gostei Já dá pra dominar o básico do combate Com o que a gente sabe Eu só queria que o O bicho O saco de pancada Atacasse de volta Ou tivesse algum bicho Pra gente treinar esquiva, né Que a gente não sabe fazer A gente não Eu não sei fazer Vamos lá, vamos voltar pro World Oh, o jogo não tem um botão ESC Eu tô procurando aqui Eu não tô achando Ah, tem sim É o P É o P de pausa Ok, vamos lá Eita doido Voltamos pra cá Altman, eu vou voltar para a chamber Oh, louco Voltei Eu sou a protagonista Can we be done With all the skeletons? Unlike travelers past You will find Little aid Or wisdom Here Our master Does not tolerate Heroic tales Of ascension Only rage And death I fear Your journey Will end At the Fateless King That's your boss Sounds like a fun guy So I guess we still got skeletons P.G. Ok Bom, parece que esse é um Comecinho do jogo de verdade, né Agora Antes a gente tava só no tutorialzão Ah, novas Bençãos Oh, a new toy How delicious I am Erder Norn Spinner Maiden Of the world And you are The new Protagonist Apparently How delightful My sisters Are dull and stupid But I shall make the most Of this rare Excitement Don't make a special effort On my behalf Olha só Ponto de vida Ou resistência, hein Hmm Caramba Vou aumentar a vida Aê Ganhamos um pouquinho Então é um roguelike Bem maneiro, né Pra qual lado eu vou, hein Parece que tem bicho pra lá Mas parece que pra cá É uma porta normal Pra onde é que eu vou? Eu não tenho a mínima ideia Ah Ah Nice Uma chave? O que que eu peguei? Parece que dá no mesmo lugar Tem mapa essa porra? Não tem mapa Eita Toma 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 Ai, tomei porrada Ai Toma Maluco Caraca Caraca O bicho só me espancou ali, cara Vamos recarregar Então a pistola é um tiro nos esqueletinhos Gostei 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 Ahn Tem como abrir aqui? Não Parece que ele tem um especial que carrega Na letra F Mas até agora eu não desbloqueei Os controles não estão tão ruins não, galera Eu pensei que eu fosse ter dificuldade Mas tá tranquilo Pô, carai Toma É muito massa, cara Pelo menos Pelo menos o combate tá legal Dá pra sentir o peso da mão dele Dando soco nos bichos Pra cá tem chefão Ah, olha só Assim como todo roguelike Pra abrir porta, ó Tem que ter umas paradas Vamos rincar Tem armadilhas Ah, tá No chão Beleza Eu não recarreguei a pistola Vem, cuzão Vem Eu ganhei especial Se eu não focar em ninguém Parece que eu dou um dano em área Com a mãozona O que que é isso aqui? Aquele negócio que eu peguei no chão Parecia item, né? Parecia recurso Pra gente comprar coisa Vamos lá Vamos vir pra Este lado aqui Que abriu essa porta Até agora o jogo não tá ruim Também tá legalzinho Vamos testar o especial em área Ah, esse aqui é o começo, galera Esse é o começo, pô Esse é o começo, pô Vamos voltar, então Então pra cá tinha Alguma coisa pra pegar De recurso, no caso Esse símbolo branco Então é o orbe de recurso O dinheirinho da parada, então Pelo que eu percebi Ai, ai Quase que eu pisei na armadilha Até agora eu não achei Item de cura Eu só descobri Que o Hellboy Se cura matando o bicho Olha Aqui vai ter chefão, é? Será? Ah, recupera a vida aqui, ó É aqui que recupera a vida Tá bom Quando eu precisar de vida Eu volto nessa porta aqui Se eu precisar de vida Porque eu sou um fodão Brincadeira Eu tenho a chave pra abrir Isso aqui Que eu peguei no começo, né? Entre na câmera do tesouro Usando a chave pequena Será que vai ter briga aqui? Não Não teve briga nenhuma, não Vamos voltar pra cá Eu não sei se eu faço Esse prólogo inteiro Acho que eu vou fazer Esse prólogo inteiro, tá? Aí vocês assistem aí Por sua conta e risco Opa Ei, bomba Isso era uma bomba Isso é uma armadilha Caramba Eu não vou pegar cura, não Eu... Esse cristal amarelo É tipo uma sobrevida A vida de verdade do Hellboy É vermelha Esse cristal recupera com o tempo Vamos dar aquele ataque em área Morreu Bom, por enquanto tá tranquilo Por enquanto os inimigos Não tão dando nenhum trabalho Pra gente Comecinho desse fácil A gente só tem que ficar atento A armadilhas Esse dado aqui É uma chave Ou pode vir outra coisa? É chave Uai Não vai Não vai me dar nada, não? Por que eu não posso interagir? Tem que ter uma chave Pra interagir com isso Eu acho que tem que ter uma chave Pra interagir com isso aqui Senão a gente não consegue interagir Vamos ir ali pra cima Que provavelmente Vai ter item pra pegar Tesourinhos Opa Opa Ok Eu posso botar uma benção na arma ou no punho Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver afetado O dano do inimigo é refletido Uai Por que? No punho então Beleza Vamos colocar uma benção no punho então Já mata aqui Mata aqui Mata aqui Morre cuzão Mata aqui Mata aqui Olha isso Cacete Eu vou embora Cara jogou o pedregulho lá em cima Beleza Eu vou ficar atento a quebrar coisa Pra jogar os pedaços no bicho Tem algum chefão aqui Ou é a saída Santuário herege Vamos lá Pegar mais um bônus O que que é isso? Um outro morto Filled com Vain Hopes E son Dreams Ou talvez Você É apenas Foda Para minha brood Eu não estava planejando isso Eu sou Vassandi Norn Weaver E a mãe da palavra Eu acho que se eu ofereço Um bônus Você pode provar Uma distração Um clão Para meus filhos Talvez Olha lá Aumenta o limite de balas Olha Uma bênção boa Não que as bênçãos Que a gente tem pego São ruins Mas essa daqui é boa Então Provavelmente Nesse prólogo A gente vai estar pegando Os três talismãs Esse aqui O da outra lá do começo E mais um Pelo que eu estou prevendo Aceitar desafio As vezes a sala Se tranca Prendendo eu e o inimigo Até que todos Sejam derrotados Ok Eu aceito o desafio Cadê os inimigos? Tá Desviar para trás Eu estou ligado O jogo Golpe largo Ah Tá bom Maluco O jogo está ensinando A lutar agora Mas eu já sei Ah Bloqueei Caramba Caramba doido Gostei Eu não estou achando O jogo ruim não Estou achando bem legal Ganhei mais Ganhei mais Acho que eu vou pegar Não Vou pegar mais bônus Para o punho O meu punho Causa um debuff No inimigo Aumentar esse debuff É melhor Acredito Não tem como Abrir aqui Vou guardar O especialzão Para a próxima sala Que tiver bicho Tudo colado Um no outro Olha só Vou subir aqui Toma Eita caralho Espera aí Meu Deus do céu Hellboy Atirou no errado Essa mira Não é boa Essa mira Não é boa Vem doido Ah Tomou Tomou de novo Tomou de novo Tomou de novo Tomou de novo Parece que o objetivo é lá onde está aquele faixa amarelo Não sei se eu vou por cima Eu vou por cima primeiro Eu estou ficando bom no parry Daqui a pouco vem um inimigo rapidinho Tipo um ninja E eu começo a morrer Eita armadilha Ah não dá para passar Sem perder vida Dá para atirar aqui Não dá para atirar Ah dá sim Olha só É mas eu sou ruim de mira Quer dizer O jogo não tem uma mira boa Atirei em um Ai explodiu Eu vou correr Ah explodiu em mim Eu estou sem Eu já estou começando a perder vida galera Está acontecendo Eu vou morrer Será Será que eu vou morrer Será que eu vou morrer Tia Eu estou Já recuperei a sobrevida Mas a vida não Vamos lá Morreu todo mundo Filho da mãe A pistola ajuda a tordoar Isso é bom Dá para quebrar os caras Aqui na Na pilastra E tacar pedaço Esse aqui eu vou tacar pedaço Vem cá desgraçado Vem cá Não jogo Ah Hellboy Ele joga sozinho Tá Não fui eu não Eu não vou usar especial em você não doido Recuperei toda a minha vida Caramba Hellboy Se eu só apertar o botão de pegar a pedra Ele joga ela Tem que mirar em alguém para pegar E aí ele mira certinho no inimigo Ofereça linhas do weird Do nanan Para desbloquear os altares Eu quero pegar isso aí Não dá Tá Tem que oferecer alguma coisa para pegar Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Olha só A Raquel Charizard pode oferecer ajuda Ih, muito caro Muito caro Tá, eu liguei isso aqui Eu posso pegar dinheiro agora Vim aqui e comprar Não posso? Parece que eu entendi Eu compreendi Eu posso ligar Como eu liguei a linha Eu liberei para comprar Ok Opa, dinheiro Especialzão em área Eu quero pegar um pedaço Da pilastra Toma Desgraça Vou jogar em você Essa pedra aqui Toma Agora tudo saiu como planejado Bom Para cá É encher vida Mas eu não preciso Encher vida Opa Mas tem dinheiro no caminho Interessante saber disso Interessante saber Que vai ter grana no caminho Opa Para lá É chefão Será? Eu até agora Não morri Para saber se eu volto Tudo ou não Se é um roguelike ou não Igual aos outros jogos Oh, chefão Ah, esse é o rei hered? Não Não, mas eu entendo isso Eu acho que você é um roguelike ou não Eu acho que você é o rei herediro Eu acho que eu tenho perguntas Talvez você Talvez você Deu 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 Porradaria Eu quero desviar Maluco Eita, pô Olha o dano Especialzão Matei? Não, o rei... Ai, cacete Ai, eu vou morrer pro rei herege Igual a mulher falou pra mim Cara, que zoado Eu não tô conseguindo desviar Vem, desgraça Maluco Consegui matar o rei herege Quase fui pro saco Não acredito, cara Primeiro chefe quase comeu Nossa bunda Hellboy tá quase morrendo, coitado Antes de pegar... Ah, tem que pegar o item Não dá pra sair Beleza Caramba Vamos voltar a encher nossa vida, galera Doido Tinha um ataque dele Que era pra... Que era pra pegar a gente E tinha que desviar E eu não conseguia desviar nunca O Hellboy vai perdendo a cor Conforme ele vai morrendo Nessa dimensão, pelo que eu vi Vai deixando ser vermelho Vai ficando meio roxo Coitado Não tem nada pra gente pegar aqui 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 Vambora Foi uma boa luta Parece que acabou Vamos vazar daqui É uma saída Ah, mas esse parece que tá adormecido Ah, não Conseguimos Caramba, galera Bom Eu vou encerrar por aqui Derrotamos o Rei Erege Terminamos o capítulo 1 Bom Obrigado por terem assistido Olha Eu achei legal Se você não curte roguelike Eu recomendo que você, sei lá Dê uma chance pro jogo, né Eu não achei um jogo ruim, não Bom Até o próximo episódio Fui